Mas, querida, o Picasso é pra casa de verão, não pra de inverno. Ah, espere, uma ligação. Ups, são só uns trocados, pode deixar. Que barulho todo é esse? Isso é... dinheiro? Alguém deve ter deixado cair! Ei! Senhorita! Alguém encostou em mim! Não nos roube! O quê? Não, você deixou cair! Oh, mas que preciosa você! Vamos ficar com ela? Podemos? Prometo cuidar dela. Aqui está! Eu não quero isso. Então, o que você quer? Oh! Isso, não se assuste! Vamos te limpar, você está cheirando muito mal. Ah, ok. Obrigada. Este é divino. A última moda em Paris. Olá, querida. O que está acontecendo? Bem, adotamos uma mendiga e preciso de uma transformação pra ela. Onde ela foi? Minha nossa! Eu posso usar isso. Quem jogaria isso fora? Eu amei! Vem aqui! Que constrangedor! Essa é a mendiga. Digo, a menina de quem eu estava falando. Dá pra fazer algo com isso? Bom, eu sou uma gênia criativa, mas isso é um desafio. Ei, como está? Mas, querida, eu amo um desafio. Essa saia vai combinar com o tom de pele dela. Uau, super limpa! Ainda não terminamos. Experimente isso. Ah, você errou. Eu não tinha gostado mesmo. Essa vai ficar bem chique. Como você faz isso? Não importa. Amei! Me sinto uma princesa. Ela parece rica. Obrigada. Por favor, pegue isso. E mais um pouquinho pelo incômodo. Fã, prazer. Tchauzinho, Mossa Fashion. Essas roupas são horríveis. Elas vão para o lixo. O que houve? Olha essa sala. É muito melhor que a minha lixeira. É ouro de verdade? Nunca vi nada assim antes. Essa casa é enorme. Oh, olha isso. Acho que é arte. Uau! Um ratinho! Meu próprio animal de estimação. Ele me lembra do ratinho da lixeira. Toma, rapazinho. Ei, não seja guloso. Faz cócegas. Que tempos felizes. Quer sair da gaiola? Tudo bem. Não fique envergonhado. Olá. Você é muito fofo. Tá com fome? Vamos experimentar essas sementes. Toma. Não? Você não quer? Ok. Sobra mais pra mim. Nada mal. Na verdade, é bem bom. Olá, querida. Está se acostumando? O que você está fazendo? Que absurdo! Comida! Agora! Me dá isso. Ei, cadê as sementes? Valeu! Agora sim. Não acredito que fiz isso. Oi, senhor unicórnio. Você é tão lindo. Tranquilo e sereno. O que foi isso? Oh, fui eu. Ok, hora de trabalhar. Não se mova. Não diga uma palavra. Você valerá um grande resgate. Oh, que pesada. Querida, hora de acordar. Minha garotinha. Ela se foi. Alô? Pegamos sua filha. Queremos um resgate hoje. Não estamos de brincadeira. Oh, que é isso? Você quer se soltar? Garota irritante. Ok, nada de gracinhas. Pronto. Dá pra ficar quieta agora? Eles estão com a minha princesa. Querida, o que houve? Ela se foi. Eles querem um resgate. Ligaram e ameaçaram machucar nossa bebê. Precisamos pagar em dinheiro. Agora, ela deve estar aterrorizada. Não se preocupe. Eu tenho dinheiro trocado em algum lugar. Ok, hora de examinar você. Abre o bocão. O que você está fazendo? Eu estou cego. Ok, acho que é tudo que havia na minha carteira. Rápido. Esse tom é tão lindo. Fica muito bem em você. Os caras vão pegar no meu pé por isso. Preciso mudar para assalto a bancos. Não gostei da ideia. Vamos pegar a nossa bebê. Pronto. Mamãe e papai estão aqui. O quê? Você precisa comer tudo. Por favor, leva essa garota embora. Você está bem? Estamos tão preocupados. Eu tenho isso. Rende uma boa picada. Não. Por favor, não. Não. Feliz aniversário. Temos presentes para você. Rápido, traga-os. Vamos, sem espiar. Ok, pode olhar. Uau! Uma boneca incrível. Obrigada, mamãe. Amei. Não esqueça do controle. Divirta-se. Vai, experimenta. Que empolgante. Aqui vai. Olá. Sou a princesa Sparkle. Quer ser minha amiga? Ela é muito realista. Oh, ok. Que aperto de mão. Faça ela parar. Desculpa, mãe. Não sei como fazer isso. Doeu. Que imbecil. Forma, manicure. Vamos testar de novo. Desligando. Ok, não era isso que eu queria. Talvez se eu tentar assim? Ai. Ótimo. Não deve ser tão difícil de controlar. Incrível. Ela está dançando. Vamos nos divertir. Já estragou? Já estragou? Nada bom. Tenho que destruir as evidências. Vou deixar isso aqui. E fugir. Conectando. Nunca tinha visto um pop-it dourado. O que é isso? Bem-vindo ao seu novo lar. Temos uma irmã pra você. Nossa, que estranho. Ah, tudo o que eu sempre quis. Bem-vindo à família. O que você compraria se tivesse bilhões? Conte pra gente nos comentários abaixo. A vida seria tão fácil com dinheiro ilimitado, não é? Mas lembre-se, amor ilimitado é o mais importante. Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos divertidos como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho